Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! E é de sucesso que vocês querem falar hoje? É de sucesso que nós vamos falar, meu povo! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês de una artizã, não é mesmo? É una artizã, é isso mesmo. É tanto una na nossa vida, é una pra cá, una pra lá, uma pra tudo que é canto, gente. Aí a gente se perde. Só que eu não vou falar só do una, não, meu povo! Eu não tô falando só do una, não, só do perfume, não! Agora, nós temos isso aqui pra completar essa situação. Cês tão me entendendo? Cês tão entendendo isso aqui, gente? Olha só, Ana Lemos me enviou esta caixa e quando eu senti o cheiro disso aqui... Gente, meu povo, meu povo, que perfume maravilhoso! Vou começar com o perfume. A caixa dele é assim, eu já acho essa caixa, assim, uma coisa maravilhosa, uma arte. Uma arte. Esse perfume aqui, eu nunca tive, não me lembro de ter tido esse perfume. Eu acho que eu não passaria esse perfume pra frente, porque ele... Que perfume é esse, meu povo? Olha o frasco desse perfume. Eu sei que eles mudaram recentemente, né? Não o frasco em si, mas o design, né? Agora tudo assim, né? Meio brilhosinho, enfim. Mas esse perfume, gente, ele é de uma elegância, meu povo. Esse perfume é de uma patente alta. É uma elegância. Isso aqui, você chega com isso aqui nos lugares. Você é... Nossa, eu acho que o povo bate palma com o pé e com a mão, assim. Cês não tão entendendo. Esse perfume, eu via muita gente falar dele, mas eu falava, mas será possível que é mesmo? Será possível? Porque quando todo mundo fala da mesma coisa, a gente fica com esse será possível, né? Mas será possível? Será? Será possível, viu, gente? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não li nada ali nele. Eu acredito que isso aqui seja um chipre. Eu acredito. E ele é um perfume elegantérrimo. Ele é um perfume que ele você, você... Que ele você, 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 você... Eu tô igual a Deolane no DJ lá, né? Ele é um perfume que você consegue usar tanto em ocasiões super especiais. E quando eu digo super especiais, é um casamento. Você pode usar ele numa formatura, você pode usar ele num jantar de negócios, num almoço de negócios. Por quê? Porque ele não incomoda se você souber dosar as borrifadas. Ele é um perfume que você vai passar esse cheiro, assim, você vai mostrar que você tá cheirosa com muita elegância, sabe? Então, coisa do dente, vocês nem me avisaram? Não. Com muita elegância, sabe? Então, assim, é um perfume extremamente elegante. Ele é um floral. Eu sinto algumas madeiras nele. Mas, ainda assim, ele é um floral muito bom. Muito bom mesmo. E é um perfume que eu fico... Fiquei encantada desde a hora que eu borrifei na minha pele. Ele vai com o tempo ficando mais... Ele não some da minha pele. Ele é um perfume que fixa por muitas horas na minha pele. Ele não some. Ele projeta um pouco menos com o passar do tempo. Mas, ele deixa aquele resquício daquela madeira com as flores, sabe? O que fica muito bom. Muito gostoso mesmo, tá? Eu vou ler aqui o que tá na caixa pra vocês. Mas, assim, se eu puder falar assim... Se vocês falarem, Lidia, é um perfume, assim, coringa da Natura. Una Senses. Una Artisan, gente. Oita! Una Artisan. Ele não é adocicado, sabe? Daquele que, nossa, não vou aguentar. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. É um perfume que todo mundo deveria ter. Toda mulher deveria ter. Ele é muito elegante. Ana Lemos me enviou, junto com o creme. Então, lá no espaço dela, da Natura, nós temos cupom de desconto. Isso, gente, é sensacional. Porque o que tiver com desconto lá, nós temos mais desconto em cima, tá? O nosso desconto agora, esse mês, é Lidia Novembro. E vai ser sempre assim. Se você estiver assistindo em dezembro, é Lidia Dezembro, tá? E fiquem muito atentos a isso. Porque a Ana, além de vender Natura, ela vende outras marcas. E ela já tá com R$20,00 de desconto em todas as marcas que ela vende. Então, eu vou deixar aqui embaixo o contato da Ana. Se vocês quiserem comprar outras marcas com ela, você já pode pedir tudo no mesmo caixa. Que vai tudo pra tua casa. Vai Natura, vai a marca que você quiser. E nas outras marcas, ela tá com desconto de R$20,00, tá? Ela tá fazendo um soldão, assim, pra promoção aí de Black Monstro, Black do mês aí, tá? Ó, chipre intenso. Una acredita na beleza genuína, beleza de se sentir bem na própria pele. A própria de uma mulher que se conhece, se valoriza e se expressa com a elegância de fragrâncias marcantes. Una, a melhor expressão de sua beleza. Um chipre floral autêntico com uma peça feita à mão. A costura perfeita entre flores e madeiras quentes ganha um toque cremoso de vanila e cassis. Enriquecida com priprioca, ingrediente natural da biodiversidade brasileira. Una artisan exala beleza e elegância. Agora, o, assim, o gran finale disso tudo é esse creme acetinado, gente. Eu sou encantada por creme acetinado. Assim, apaixonada por creme acetinado. Apaixonada. Eu acho que creme acetinado, ele, além de perfumar muito, ele hidrata muito. E olha o creme acetinado do Una artisan, gente. Fala sério. Olha isso aqui. Gente, vocês não têm noção. Eu queria, um dia, eu acredito que um dia eu vou poder falar assim, ó. Sente aí, fazer assim, ó. E vocês vão conseguir sentir do outro lado. A gente vai chegar nesse ponto, meu povo. Olha isso. Eu vou pegar aqui um pouco. Ele é levíssimo. Eu vou pegar aqui um pouco pra vocês verem, ó. Isso aqui eu acabei pegando muito, né? Vamos lá. Ó. Olha como isso é leve. E vocês não têm noção do quanto perfuma. Perfuma, perfuma muito. Então, assim, Lídia, às vezes só o perfume, ele me incomoda. Eu não gosto muito do perfume. Compra o creme acetinado, porque ele vai te hidratar e vai te deixar super cheirosa. Eu sou aquelas que não consigo comprar só o creme. Eu gosto de ter os dois. Eu gosto de fazer a bomba atômica aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Juntar os dois e é isso aí. Então, falando pra vocês, assim, de coração. Eu tô apaixonada por isso daqui. E eu tenho certeza que isso vai entrar, assim, nos meus favoritos do próximo mês. Porque eu vou usar muito. Tá bom? Meu povo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.